Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, editor da Super. Estou aqui com o Júlio Tondim, operador do reator nucleado do IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. E agora ele vai mostrar para a gente o reator que fica aqui, bem no meio da cidade de São Paulo. Vamos lá? Então, isso aqui que eu tenho aqui é um dosímetro que mede... Radiação. A radiação a qual eu fui exposto. Vou colocar ele aqui no bolso. Essa máquina na qual eu vou passar agora... É um portal de monitoração de contaminação, se o seu corpo ou a mental está contaminado, está impregnado de algum material radioativo. Tá, então vamos lá. Isso significa que não está contaminado. O que a gente monitora da entrada? Porque a gente recebe pessoas de outros laboratórios de IPEM. Eles podem trazer uma contaminação. Então, você monitora para saber que ele não foi contaminado. Essa sala aqui... É uma anticama. Por quê? Porque a pressão dentro do prédio é menor que a pressão externa. Então, no caso de acidente, se as duas portas abrirem, não devem abrir. Mas se abrirem, o ar externo vai entrar e o possível ar contaminado do acidente fica e fica lá dentro. Então, você não pode contaminar o ar, o solo e a água. Tá? Então, outra coisa, o nosso prédio não tem janela. Então, se no meio da visita acabar a luz, fica... Fica abriu. Você não vê nada. Então, você espera 30 segundos depois, entra o gerador que vai acender as roupas. E vai ficar tudo normal. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Isso daqui é um... É, é um pequeno museu. A gente está desmontando e montando em outro lugar. Você quer que explique o que é um reator? Eu acho que isso daqui é uma boa... Isso é uma maquete. É, a maquete é um corte da piscina, tá? Então, o reator, ele está dentro de uma piscina. Essa piscina, ela tem 9 metros de profundidade. Tá. O que a gente chama núcleo do reator, onde tem urânio, está a 7 metros. Então, tem o que a gente chama de blindagem. Tem 7 metros de água de blindagem. Então, a gente trabalha, você vai entrar lá e ninguém vai tomar dose nenhuma. Um reator nuclear, ele é composto de elementos combustíveis. Tá com... Que é o urânio, na verdade. O urânio está dentro de um dispositivo chamado elemento combustível, que é isso aqui. Tá. Tá? Então, essas... São placas. São 18 placas com urânio dentro. Se você olhar aquela figura lá em cima, aquilo lá é o modelo da montagem do elemento. Então, o que ele faz? Ele faz um sanduíche. Aquela pedacinho marrom é um composto de urânio, que é fechado, soldado, laminado, até ficar desse tamanho. Então, o urânio vai estar aqui nesse centro aqui. Tá? Então, o nosso elemento, o nosso núcleo do reator é composto de 20 elementos iguais a esse. Se você olhar aquele desenho ali, aquele parte verde, aqui vai ao núcleo do reator. Tá? Aquele verde mais escuro, são elementos iguais a esse. O Brasil é um dos 6 países do mundo que pega o urânio na mina e coloca dentro de um reator nuclear. Então, são 20 desses... 20 iguais a esse. E dentro de cada elemento desse, tem 18 placas com urânio. 18 placas com urânio. Com uma pastilha de 10 gramas de gramas. Não, não é pastilha. É o briquete. Tá? É o nome... Não vou dizer científico, mas é o nome tecnológico. Então, você faz aquele pedacinho, lamina, é pastilha, é em central nuclear. Tá. Porque central nuclear não usa a placa, não usa a vareta. Então, o elemento combustível é montar a vareta montada. Eu não sei a quantidade, mas com aquele monte de vareta, você faz um elemento combustível. É equivalente. Aqui tem placas, lá tem varetas para formar o elemento combustível. Isso daqui é uma amostra da nossa parede. Que foi instalado um sistema e foi feito um buraco. Então, isso daqui é a amostra. É um concreto que a gente chama de alta densidade com um elemento chamado barica. Que aumenta a densidade do concreto. E ele é assim justamente para que não saia nenhum tipo de... É, exatamente. É para dar a blindagem e se tiver pressão por algum motivo, ele consiga resistir a isso também. Tá? Então, ele é uma blindagem. Se você olhar ali naquela... Aquela maquete. A parede aqui em cima tem um metro de espessura. Uau! E aqui tem dois. Desse concreto aí. Por que aqui tem dois? Porque aqui é onde o pessoal faz experimentos. Então, você tem que blindar a radiação do núcleo do reator. Então, as pessoas trabalham aqui e também não tomam dose. Tomam dose, porque não vai remexer, fazer um experimento. Mas, o normal, passar ali não vai acontecer nada. Só mais uma curiosidade. O reator... Então, a fissão, que é a essência do reator, acontece dentro dessa placa. Tá? Só que você tem que controlar essa fissão. Então, se vocês olharem ali na figura, tem quatro elementos mais clarinhos. Ou mais claro. O que é aquilo lá? O que a gente chama de um elemento de controle. É um elemento parecido com esse, que você vai tirar três placas, seis placas, desculpa. E no lugar dessas seis placas, vão entrar duas placas de uma liga de prata e de carne. Elas têm uma propriedade de absorver neutrons. Então, quando elas estão inseridas, o reator está desligado, elas estão absorvendo o neutro e não tem neutro para causar adição. Então, como é que você liga o reator? Você tira aos poucos, bem devagar, essas placas e vai liberando os neutros para causar adição. E isso é feito todo dia, né? Todo dia. Ele é ligado, desligado... Exatamente. É ligado de manhã, É ligado às oito, desliga às quatro. A gente já teve uma época de ligar ele às segunda-feira, às sete e meia da manhã até quarta-feira, às onze e meia da noite. Que foi o auge da nossa produção. Os briquetes de urânio, eles são combustível, eles duram quanto tempo? Então, um elemento combustível fica em média dois anos no núcleo. Então, a gente tem uma equipe aqui que calcula, que ele chama de cálculo do núcleo. Ele calcula onde cada elemento vai ficar. Então, ele entra e ele só queima cinquenta por cento. Por exemplo, ele tem um quilo de urânio, ele sai com um núcleo. Tá? Com normas internacionais, de resistência de materiais, e outras coisas. Então, ele sai com cinquenta por cento, e aí você coloca. Vai trocando, a gente faz duas trocas, com esse ritmo de operação. Duas trocas por ano. E esse urânio vem da onde? Esse urânio vem, acho que é Caetitã, na Bahia. Tá. Vem, ele é processado, porque o urânio, ele é processado na mina, porque ele é um, ele é um minério que tem pouco, é distribuído em, você tem uma tonelada, vamos supor, que você tenha um quilo. Certo. Você tem que processar lá na mina, traz ele, no nosso caso, vai para Aramar, que eu sei, tecnológico da Marinha, lá é enriquecido, vem pro IPEM, o IPEM tem uma fábrica de combustível, e aí é feito combustível, o que vira isso aqui. Ele é enriquecido, não é enriquecido a noventa por cento? Não, esse nosso é dezenove, nove, 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 por quê? Até dezenove, nove, 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 é baixo enriquecimento. Você tem normas de segurança internacional, que são mais fáceis de você atender. Se você passar do vinte, você tem que atender o que vira alto enriquecimento, que vai até os noventa e três, alguma coisa, nós já tivemos de noventa e três, você tem níveis de segurança maior, exigência maior, porque nós estamos submetidos a inspeções da agência internacional. Então, o nosso enriquecimento é dezenove, nove, quase vinte. Vamos ver o reator, então? Mais uma porta. É. Certo. Então, você está entrando em área vital. O que ele significa? É a área que tem radiação. Tá. Então, o que acontece? A gente entrou lá naquela anticama, ali, tinham dez milímetros de coluna da água, de depressão. Ah. Aqui tem mais dez. Ah. Porque aquela área onde a gente estava é uma área sem radiação, uma área fria. Aqui é a área quente, como as entraram, uma área quente, área com radiação. Tá? Então, você tem uma depressão menor ainda. Então, é do que tem um contador gaia? Tem, tem esse contador, por quê? tudo que você mexe lá dentro, que entra em contato com a água. A água é um material que a gente chama contaminado. Tem materiais radioativos diluídos nessa água. Sim. Tá? Então, se você mexe sem luva, ou mesmo com luva, a água pode espirrar. Então, você faz uma, a gente chama de monitoração, para ver se você não está contaminado. Tá? Se você não mexer em nada, que nem a gente não vai mexer em nada, não vai ter nada, você não precisa. Então, isso aí é uma monitoração, para você não levar material aliado. Sim. 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 Porque você vai, você vai passar naquele portal, que você passou, ele vai detectar. Mas, se você contaminou o pé, você vai contaminar todo esse tragédio. Tá bom? Vamos supor, se eu tivesse molhado a minha mão. É. Daí eu voltei, passei aqui o contador, detectou o que... Tá, aí você volta, a gente tem uma pia, que é para material radioativo. Para fazer a descontaminação. É, você vai lavar a mão, normalmente, e vai voltar aqui. Se você descontaminou, tudo bem, sai. Aí, aqui no prédio, a gente tem um setor de descontaminação. Se foi, por exemplo, se você contaminou, e penetrou na pele, aí você vai ter que tomar umas outras atitudes. Entendeu? Então, aí já é uma coisa mais sofistica, trazer um pano, um produto químico, entendeu? Para tirar e limpar. Se descontaminou o pé, aí você tem que chamar alguém, que ele vai fazer um produto, vai limpar o seu pé, o seu sapato, né? Normalmente, é coisa simples. Aqui, a gente não tem como, só se for um acidente, mas o normal, é uma descontaminação simples. Então, vamos entrar lá. Aqui é o que a gente chama de água, a vacina, aqui é a vacina do reator. Então, lá no fundo, está o núcleo do reator. Se você quiser, o azul. esse azul é efeito serencópico. É, efeito serencópico é elétrons, que atingem a velocidade da luz na água. Tá? Na hora que ele atinge essa velocidade, ele emite uma radiação na frequência do azul. Todo reator que você visitar, que tem uma certa potência, você vai enxergar esse azul, mais forte ou mais fraco, dependendo da potência dele. A potência desse reator aqui é 4,5... É, ele opera em 4,5, mas pode ir até 5. Mas esses 4,5, eles estão indo para onde? Eles são usados? Não, ele é jogado fora. Jogado fora. Como potência, como calor, ele é jogado fora. Porque a gente tem um circuito que tira esse calor do núcleo, tem um dispositivo chamado trocador de calor, que você troca com outro circuito e você joga fora. porque aquele elemento combustível como a água vai passar por dentro dele, vai retirar o calor e vai sair. Então, entre ele entrar, a água entrar e sair, vai ganhar 5 graus. Então, com esses 5 graus, você não faz nada. Ele é dissipado. Para você ter uma ideia, uma central nuclear trabalha com 300 graus. Então, é esse que é para gerar, no nosso caso, um reator de pesquisa, o que nos interessa são os nêutrons gerados na fissão. Conta para a gente um pouquinho das experiências que são feitas e do que é produzido com o reator. É, a gente produz iodo para câncer de tireoide e contraste de tomografia e produzimos o samarium, que é usado para tratamento de cancerócio. Ele não trata o canto. Está vendo esse barulho? É um material que entrou para irradiar. que ele foi lá no luto. Bom, acho que podemos pular o que eu estava falando só para explicar isso. Claro, claro. Eu falei para você que o pessoal manda ativar durante toda a semana. Só que o material entra durante toda a semana e só sai na quinta-feira. Saiu. Alguns segundos. Então, o que é isso? Tem elementos, é a meia-vida dele. É o tempo que a radiação demora para cair pela metade. É a emissão de radiação. Então, tem materiais que tem a meia-vida muito cura. Segundos, minutos. Então, se você põe o material para irradiar aqui de segunda, terça e quarta, só pega na quinta, materiais de minutos, segundos, você não consegue fazer contagem para o experimento. Então, a gente tem um dispositivo que a gente chama estação pneumática que lá do laboratório o pesquisador manda direto para o núcleo, ativa o material, volta para ele e ele já põe no contador. que é essa tubulação azul. Que é essa tubulação azul, que é um azul transparente, que é um material. A gente tem um sensor ali que quando ele passa ali começa a contar lá no laboratório e aí a partir dali ele conta os segundos e puxa automaticamente para o pesquisador. então ele já pode contar esses materiais de meia vida mais curta. O senhor estava contando para a gente o iodo e o samari. Ah, o samari. Então, o samari é usado para tratamento de cancerose. Ele não trata o câncer. O cancerose é um câncer muito dolorido. O paciente sofre muito. Então, chega uma hora que a morfina não faz mais efeito. Então, eles ejetam esse samari, o nervo da pessoa. Então, ele não transmite a dor. Entendi. Então, ele tem uma melhora de qualidade de vida mas não cura o câncer. Entendeu? Ele pode continuar o tratamento suportar melhor o tratamento. É um paliativo. E essas substâncias são fornecidas a hospitais públicos? Hospitais, tudo. Clínicas. Fornecidas para o Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, o iodo. Acho que nós atendemos acho que uns 30% da produção nacional. Já fornecemos 60%. longe, bastante. Com essa redução do turno de operação a gente diminuiu bastante. Perfeito. A água que está aqui dentro do... envolvendo o reador. Ela é eventualmente descartada, substituída? O que tem feito com ela? Não. Ela é uma água que a gente chama de uma água tratada. Ela vem da sabéspia, passa por filtro de partículas, filtro de gases, resinas que a gente chama de troca e ônibus. Então, você tira tudo da água. O que nós temos aqui é praticamente H2O. Por que que é isso? Porque toda a nossa estrutura é de alumínio. Então, você tem que evitar a corrosão daquele elemento combustível que eu falei pra vocês. Porque o pior acidente de um teatro nuclear é o urânio vazar de dentro daquele elemento. Ele pode vazar ou por corrosão ou por aquecimento. Então, essa água ela é feita pra evitar essa corrosão. Isso vem e completa o nível da piscina. Toda segunda-feira ou no início da operação a gente tem um nível de operação e o operador completa ela. Então, ela é sempre da mesma. Tem uma pequena evaporação? Tem evaporação, tem perda nas bombas. Então, você completa esse tipo. Mas ela não nunca sai daqui? Não, ela não sai daqui. e ela é retratada. Por quê? Se você jogou ela aqui com o tempo ela vai perdendo a qualidade. Então, nós temos aqui o captador daquela água. Dessa água. Por que ele está pegando a água aqui em cima? A gente entrou aqui e vai jogar pó na superfície. Então, ele quer retirar essa água antes que essa sujeira passe no núcleo. Porque se passar no núcleo vira material radioativo. Então, você quer evitar o aumento do nível de radiação. Por quê? Porque se todo esse tratamento é feito no nosso porão. O tratamento de água quando ela chega está lá fora porque não tem radiação nenhuma. O retratamento está no nosso porão todo blindado porque o nível de radiação é muito alto. É mesmo? porque todo material radioativo que fica na piscina é retirado por esse sistema. Ah, entendi. tudo que cai aqui e passa pelo núcleo vai virar material radioativo. Então, esse material radioativo tem que ser retirado. E fica guardado no porão para sempre? Não, porque esses filtros filtros de carvão eles tem uma vida útil as resinas elas tem uma saturação que eles chamam então elas são trocadas e essa resina vira material radioativo para ser estocado no depósito material radioativo no empenho. Ah, que ficam aqui no empenho também. Ficam no empenho tem um depósito de rejeito radioativo. Entendi. somando todos os briquetes de urânio que estão dentro do reator quanto dá de urânio? Mais ou menos? Olha, cada elemento tem em torno de acho que 600 gramas de urânio é urânio 235 ele tem um quilo e 300 que como é 20% tem uma porcentagem lá. Então, deve em torno de deve ter um quilo e meio de urânio enriquecido no núcleo do reator. Explica mais um pouquinho sobre os mecanismos de segurança do reator. Imagina que o principal dele seja a própria água. Sim, então a água é a blindagem a água retira o calor então é aquilo que eu falei para vocês o pior acidente de um reator é o reator esquentar. Se o reator esquenta vocês viram aquelas placas que eu mostrei para vocês dos elementos de placa então a água circula ali com fluxo pré-determinado. Se um elemento esquenta muito aquela placa amolece. e ela vai para um lado para o outro. Na hora que ela foi para um lado ela fechou aquele canal de refrigeração. Ela vai esquentar outra placa vai esquentar outra placa vai esquentar e aí você perdeu o reator. O urânio vai vazar de dentro derrete exatamente vaza de dentro da placa e aí você perdeu o reator. Para ter uma ideia de custos assim há uns 35 40 anos atrás aconteceu um acidente em 3 Mile lá exatamente é um acidente super famoso para quem trabalha na área e um reator nuclear em média custa 1 bilhão de dólares eles gastaram 2 porque eles queriam aprender a descontaminar eles gastaram 2 bilhões vocês viram Fukushima perderam 4 reatores eles fecharam os 4 reatores do trato acidente então todos os sistemas de segurança são feitos para proteger o elemento combustível então mesmo se acabasse vamos supor o fornecimento de energia elétrica da bomba automaticamente o reator já desliga automaticamente tudo bem é a gente tem sistema de geradores no brakes mas uma condição normal não está ligado nada vai desligar a bomba vai cair ali tem uns eletroímãs que vão cortar a corrente as barras caem e encerra a operação vira zero potência toda a nossa estrutura de segurança é para proteger o elemento combustível e o reator está em operação há mais de 60 anos é agora em setembro vai completar 60 anos e nunca teve nenhum incidente não é nenhum acidente tem incidentes por exemplo é isso que eu falei o pifo a bomba essas coisas que seriam entre aspas normais mas o reator está protegido nunca teve um acidente uma última pergunta professor Júlio quem quiser visitar o reator ele é aberto a visitação nós recebemos em média duas mil pessoas por ano que vem aqui onde vocês estão para visitar hoje de manhã recebi uma equipe do Federal da BC antes da Federal da BC sexta-feira passada recebi uma equipe dos alunos da Federal de Rondonópolis no Mato Grosso então e daí a pessoa deve procurar o IP entrar em contato pelo site ou pelo telefone e ela ver qual data que está disponível nós temos um departamento de comunicação social que é o Esvaldo aqui tem mais duas pessoas que trabalham com ele entram em contato com eles eles agendam nos papos como a gente tem muita visita a gente tem que fazer um agendamento e visita normalmente a única restrição é maior de 18 anos tudo bem muito obrigado espero que vocês tenham gostado e um abraço até a próxima tchau tchau